Esse é o PH Shake, o maestro do momento Eu sei que é foda mulher, namorar com nós Que se terminar é obrigado a ouvir minha voz Que se terminar é obrigado a ouvir minha voz BH é quem? Fala pra nós aí novinha BH é quem? Fala pra nós aí novinha Brota, brota no complexo, tu e sua amiguinha Brota, brota no complexo, tu e sua amiguinha Se eu não conheço, eu nunca te vi, eu te como Se eu não conheço, eu nunca te vi, eu te como Com o carmenzinho, brota, brota no complexo Tu e sua amiguinha, brota, brota no complexo Tu e sua amiguinha, se eu te conheço Se tem intimidade, eu até gravo vídeo Estou brota, brota no complexo, tu e sua amiguinha Bota brota no papagaio, vai, isso me faz Aquela bota caprichada, sussurrada no pé do ouvido Daquela cara, sua cunha consela, você rebolando, perdendo o juízo Intimidade só ela que sabe tanto, bem que você perde mais Tá na hora do prazer, bate o riso antes Então você agora via rebola, então vem na continuação Penetra, penetração, penetração, penetração Minha pirava socando direto, entrando, saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetração, penetração Minha pirava socando direto, entrando, saindo no teu bucetão Essa aí tá cara em 4F, essa aí tá cara em refeitas A cara do desespero da concorrência